muito bem amigos da tv planalto do nosso festas e eventos e continuamos aqui na esposa de 2015 eu estou aqui do lado das férias hidrolandenses auridio e cristiano a paz eu eu gosto dessa música se está participando vagabundo viu eu enche o saco do ralph ralph não sei como é que você conseguiu escrever uma música tão boa e esse menino canta tão bem essa música realmente é o tanto quanto escutei ela peguei a câmera foi ligeiro lá gravar porque realmente é um clipe é muito bonita a música e agora cantando aqui na exposição né foi maracajú tom rodando tem eu sei que a gente você está um pouquinho já apertou começando a apertar né seja tem vários shows marcados em várias cidades do estado como é que está sendo essa essa agenda de vocês considerar que nós temos uma vida normal né mas é uma vida normal ainda né nós trabalhamos agora né mas como é que está sendo conciliar aí com esse show e vindo a esse sucesso por saber essa música muito linda aí patricinho vagabundo rapaz é uma satisfação muito grande está aqui com vocês é o seguinte cara graças a deus está parecendo abrindo portas a patricinho vagabundo abrindo muitas portas para a gente aproveitar aqui agradecer o nosso amigo ralph e graças a deus estamos conseguindo conciliar nosso trabalho que a gente também trabalha né vem trabalhar e trabalha na música também estão conseguindo conciliar então é uma coisa assim muito legal que a é aquele estilo é sertanejo né ele não é vozeirão né com aquele vozeirão você faz a segunda voz eu sei né como é que é igreja realmente conciliar essa essa agenda poder tocar para o estado mato grosso do sul olha é primeiramente queremos agradecer o felipe feitosa né por ter convidado a gente para participar dessa festa e como você estava falando da agenda rapaz graças a deus está crescendo nossa agenda né é inclusive dia 12 agora dia 12 de setembro teremos um show lá no clube união dos sargentos agradecer o nosso amigo cícero mas também por ter convidado a gente para participar dessa festa escola viola e bailão e a gente está aí na correria a gente é como o zaurito falou a gente não vive só da música por enquanto né e a gente tenta combinar os horários né a noite a gente está de folga vamos cantar de dia a gente trabalha às vezes de tardezinha a gente conversa com amigo nosso empresta o clube dele para a gente ir lá ensaiar com os guris e assim estamos na correria né realmente gente olha registram zaurito e cristiana ainda realmente com essa música é uma música é uma música é uma música é uma melodia muito gostosa e é uma música gostosa de ouvir realmente é e olha se você não conhece ainda procura aí no youtube né do zaurito e cristiana a patricinha o vagabundo é com olha sabe com quem que gravou se você não sabe com a miss mato grosso do sul a nossa querida ex-mis é que é a patrícia patrícia e você sabe que ela concorreu ao miss brasil eu não lembro o ano né 2013 aí 2013 e olha ele ele faz o vagabundo vai lá vai não leva muito jeito não mas a música é muito delícia uma delícia de ouvir né então assim vai lá ouve realmente que vale a pena obrigado viu para vocês conceder essa entrevista para gente viu e você meu amigo continue ligado no nosso festas eventos aqui na cobertura especial da exposta cidrolândia 2015 um grande abraço